Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, o vídeo de hoje é pra trazer os perfuminhos que eu comprei já faz um tempinho. Eu falei pra vocês que depois eu traria o retorno aqui, eu ia usar, ia trazer o que é que eu achei da marca. E hoje eu tô falando dos perfumes da Burlesque, tá gente? Eu já usei todos que eu peguei, eu peguei em numeração menor, em volumetria menor. Eu acho que são 10ml, deixa eu ver aqui, se fala quantos ml são. Não fala gente, mas é mais ou menos isso. Ou são 10ml ou são 15ml, mas eu acho que são 10. Acho que são 10. E aí eu usei esses perfuminhos e vim falar pra vocês aqui um pouquinho. Eu só vou poder falar sobre a similaridade de dois, tá? E os outros eu vou falar assim, o que eu achei da fragrância, porque eu não conheço os importados. Então eu vou começar com um, que é o Hypnose. Eu comprei nesse frasquinho aqui e achei bem legal. Eu acho bem legal quando a marca disponibiliza a volumetria menor pra gente conhecer as fragrâncias. A gente não precisa comprar um frasco de 100ml e depois não gostar do perfume, ter que ficar aí com esse perfume parado ou ter que usar sem gostar muito, tá? Então as marcas que oferecem essas volumetrias menores, pra mim já tem um ponto a mais, tá? E a Burlesque faz isso, eu achei bem legal. Eu comprei um kitzinho que vem na bolsinha, acabei esquecendo de trazer a bolsinha, mas eu achei bem legal. Eles colocam nesse frasquinho com o borrifador, tudo certinho, ó, bem legal. E dá pra você usar e abusar da fragrância. Se você gostar, você compra um frasco maior, se não, não precisa virar frasco, né? Esse aqui é inspirado no Hypnose e ele é considerado um oriental amadeirado, tá, gente? O Hypnose eu conheço, tá? Por decante. E também tenho outros inspirados aqui no Hypnose. Acho um perfume bem presente, aquele perfume bem imponente. Muita gente acha o Hypnose bem doce, eu não acho ele tão doce assim. Eu sinto ele uma sabonetada, bem invasivo, bem forte, mas muito bem trabalhado. Esse da Burlesque, eu achei que ele lembra sim, mas eu não achei ele tão parecido assim. Mas assim, é um inspirado bom. Ele tem boa projeção, boa fixação na minha pele. Aquele perfume que se eu passar de manhã à tarde eu ainda consigo sentir. E eu achei que a qualidade também é bem legal desses perfumes, tá? Na minha pele teve boa projeção, boa fixação. Como eu falei, similaridade, eu diria que em torno de 70%, 65%. Em questão de similaridade. Achei muito bom, a fragrância é muito boa. Ele é aquele perfume bem presente. O original, eu achei que ele também é invasivo. E todos os inspirados que eu tenho nele aqui, inclusive esse da Burlesque, eu também acho que eles são invasivos. Se você usar muito, pode incomodar. Não é um perfume que dá pra usar em temperaturas muito altas, que ele fica meio enjoado. Ele pode incomodar realmente. Apesar de eu sentir esse toque mais assabonetado, eu acho ele um perfume difícil de agradar e difícil de usar. Ele não é pra qualquer ocasião, eu acho ele bem mais baladeiro. Como eu falei, eu não acho ele tão doce. Eu acho que ele tem um toque adocicado, mas eu não acho ele um perfume doce. Mas ele é bem gostoso, assim. Pra quem gosta de perfumes mais presentes, cheguei chegando, eu acho que é uma boa opção, tá? Então, similaridade, eu diria que 65% a 70%. E fixação boa, projeção boa também, tá? O próximo, eu vou trazer de um que eu conheço bastante. Eu já sequei um frasco desse perfume, o importado. E eu queria pegar ele. Às vezes, gente, eu pego do La Vie, né? Que é o La Vie aqui, de algumas marcas. Porque, apesar de já ter vários perfumes aqui inspirados no La Vie, mas assim, é uma referência que a gente tem. Se parece mesmo ou não, né? E esse aqui é inspirado no La Vie, que é um floral frutado, tá, gente? Esse inspirado no La Vie, eu achei também que fica bem legal na pele. Tem boa projeção, boa fixação, mas eu não achei tão parecido assim com o La Vie, tá, gente? Eu achei que ele lembra, assim, eu diria que ele não é um dos melhores inspirados no La Vie. Vamos dizer assim, um perfume bom, um perfume que, se você gosta do La Vie, você vai gostar dele, sim. Mas não é um perfume completamente parecido com o La Vie, não, tá? Eu achei que ele não tem aquele atalcado bem evidente do La Vie. Não achei o atalcado dele bem evidente com o La Vie. Ele é doce, mas não é tão doce assim, mas eu achei que ele vai na vibe, ele não aparece tanto, não. Eu diria aí que, de similaridade, ele teria uns 45% a 50%, mais 45%, vamos dizer assim. É um perfume bom, boa projeção, boa fixação, pra quem gosta de perfumes mais doces. Ele tem, sim, um leve atalcado, mas o atalcado dele é bem, bem suave em relação ao atalcado do La Vie. Então, por isso que eu acho que ele não lembra tanto o La Vie assim, não seria um dos melhores inspirados no La Vie que eu teria aqui. Mas não deixa de ser uma fragrância boa, uma fragrância que tem projeção e fixações boas na minha pele, tá? Mas, em questão de semelhança, eu achei que não parece tanto, não. Esses outros dois aqui, eu não conheço os originais. Um, eu tenho... Não, os dois, eu tenho aqui outros inspirados nele, eu gosto bastante. O primeiro é esse aqui, que é inspirado no Lady Million, que é considerado um floral frutado amadeirado. Eu acho esse perfume extremamente elegante. Ele parece... Ele parece, não. Ele lembra o outro inspirado que eu tenho aqui no Lady Million. Na verdade, eu tenho dois. E eu achei que ele lembra, sim, os inspirados. Já o importado, eu não sei da similaridade, porque eu nunca senti o importado, eu nunca tive decante. Então, eu não sei. Mas ele tem algo adocicado, eu acho que ele tem nota de mel, esse perfume. A projeção dele, eu não achei tão alta. A fixação dele foi mediana na minha pele, não foi algo que ficou muito tempo. Mas eu achei ele bem fácil de agradar, é um perfume adocicado. Eu acho que a fragrância dele é uma fragrância mais baladeira, mas ele não teve potência pra isso na minha pele, tá? Mas eu achei um perfume bem interessante, bem gostoso. Eu ainda pretendo conhecer o Lady Million, que eu acho que é um perfume que é fácil de agradar e fácil de usar também. Esse, eu não sei falar a similaridade, porque eu não conheço o importado. Mas eu gostei bastante da pegada dele, do adocicado, do toque floral, muito bom, tá? E por último, o outro que eu peguei também, que esse aqui é inspirado no Armani Code, um floral amadeirado. Eu acho o Armani Code um perfumão, esse inspirado. Eu não conheço o importado, eu tenho outros inspirados aqui no Armani Code. E eu gosto bastante, eu já conheci o da Yves de Malu, tem o da Amaca Paris, que eu acho bom também. Mas assim, eu não achei que ele parece tanto com os outros inspirados que eu tenho aqui, tá? Gostei, mas não é um perfume que me encanta. Não só esse que é inspirado no Armani Code, mas também o da Amaca Paris e o da Yves de Malu, né? É um perfume que me encantou, um perfume que eu queira ter, um perfume que eu tenha curiosidade em conhecer. Claro que a gente sempre quer conhecer os perfumes, né? Mas assim, tipo, ele não tá assim no meu topo de lixo de perfumes que eu quero conhecer. É um perfume que eu teria que conhecer realmente antes de fazer a compra, porque os inspirados dele não foram perfumes que me encantaram, que me conquistaram. Então assim, eu achei ele um perfume bom. A projeção, aí a fixação dele foram baixas na minha pele, tá? Não foi perfume que eu passo e vai sentir por muito tempo, ou que as pessoas sintam ao meu redor. Ele ficou mais rente à pele, mas mesmo assim eu achei uma fragrância bem gostosa, bem interessante, versátil. Não sei do importado se ele é assim, mas esse similar aí, eu achei que ele não teve boa projeção e boa fixação. Então assim, no geral, a Burlesque eu achei que é uma marca boa, não são perfumes de qualidades ruins, não. Em questão de similaridade, eu não achei que os que eu conheço sejam tão altos assim, tá? Eu achei que poderia ser melhor a similaridade, já que eles são inspirados, né? Porque uma coisa é quando são perfumes que vão na vibe aí, ou de marcas que fizeram inspirados naquele outro. Mas eles são contratipos daquele perfume. Então eu acho que a similaridade tem que ser maior, eles têm que conseguir chegar o mais próximo possível. E eu acho que pelo menos nesses dois aí que eu conheço, os importados, eles não conseguiram chegar tão próximo assim na semelhança. Mas não são fragrâncias ruins, são perfumes que eu consigo usar tranquilamente. Eu achei que a qualidade deles são boas, mas que pecou aí nessa questão da similaridade, tá? Alguns fixaram, projetaram bastante na minha pele e os outros dois nem tanto assim. Claro que eu tenho que conhecer mais perfumes da marca, porque eu não conheço todos, então eu não posso dizer que todos os perfumes da marca se comportam dessa maneira, tá, gente? Esses que eu comprei pra conhecer se comportaram assim. Mas claro que outros podem ter uma semelhança maior aí com os outros perfumes e ter um desempenho também maior aí na pele. Mas eu estou falando dessas quatro fragrâncias que eu adquiri, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau! Tchau!